Muito bem, rapaziada, começa agora mais. Quanto montaje, quanta amorralha, quanto vampiro de televisão. Quanto bambiro de televisão nacional e mundial. Só que aqui não pode ir para a bande. Não, não, na BBC. Lembrando que estamos na fase 2 do quadro. Alfinete e o impostor já se livraram por mérito próprio. Está afunilando, estamos indo para o final desse quadro para descobrir que é o maior arregão. E as provas estão piorando. E é isso aí. Muito bem, apresentando agora nossos participantes de hoje, Marcelo Bolinha. E a sensualidade em pessoa. Uma voltinha, sabe, para o pessoal mostrar toda a sua beleza. O que é isso, hein? Tomei gorducha. Você trouxe a dona Kika, simpatia em pessoa. Tudo bom, dona Kika? Cadê o calodinho, a bochecha? Ao meu lado, ele, Marvio Lúcio, o Carioca. Carioca, quem é essa moça bonita, esbelta, que você é puxa saco, né? Ô Nildete! Não reconheci, eu achei que era uma paniquete. Nossa! Botaram que o Bolinha, depois que sumiu, virou meu amigo. Que piada boa que você fez. Bom, será? Bom, será? Líder Lúcio e Joé. Trouxe a tia da Sabrina. Você poderia explicar para o pessoal em casa? A tia da Sabrina era o quê? De você perder a fisioterapeuta. Entendi. Você vê que a família dele está legal, está vindo bastante. Então, primeiro, Sabrina Sato, pode vir por aqui. Você está com uma lomba, parabéns, hein, Japa? Ah, isso é um Volvo? Não, não. Não, não, isso é um elefante. Muito bem rodou, Japa, o fião do arregão. Vamos ver a prova que vai cair para a Sabrina Sato. Vai parar. Caraca! O que é isso? Por que o desenho é assim? A prova é que tem que pegar um foguete e chegar até o sol. A prova é essa. O que nós faremos, Sabrina? Você tomará sol na cama de sol durante uma hora, apenas nessa região. Deixa eu mostrar. Essa, região da lomba. Delicadeza. Certo? Só que em um dos seus glúteos estará a marca de uma mão. Entendi, vai ficar a marca de uma mão. Nossa, é. O Louro José repete tudo. Pois é, viu? Essa região vai ficar branca e eu vou ficar com essa marca, ela é branca. Caraca, entendeu? Entendeu? Para depois tirar essa marca, é muito difícil. Só você tomando sol. Eu faço muitas fotos. Photoshop, você usa Photoshop? Quem usa é sua esposa, eu não preciso. Photoshop, você usa. Ai! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Sô, de Abrão. O Marquise tá bem lá em casa. Vá lá, Sônia. O Marquise tá bom pra cá. Ela desconta na minha mulher. Então, Sabrina, olhando pra aquela câmera, você arrega ou não arrega para a prova da cama de sol louca? Gente, é assim, por vocês e por tudo que eu já falei, que eu fiz no programa e também, pra mostrar pra vocês, que vale a minha abelha exterior, é o que a gente tem por dentro, eu vou colocar essa marca de sabãozinha. Boa, Sabrina! Até que enfim você tem uma bolinha vermelha, verde. Pode botar as luzes. Qual glúteo você escolhe, Sabrina? Esse aqui? Caraca, tá com uma busanfe em jato. Parabéns, viu? Isso, agora pode pressionar bem para que grude nos glúteos. Boa, dona Kika. Você vai passar um pouco de calor. Deita a cabeça, cadê o óculos de proteção? A moça da cama, ela falou que em torno de meia hora, já teremos um belo resultado. Beleza? Vamos fechar? Contando o tempo, vamos lá. Enquanto isso... A gente vai fazer um churrasco. Vamos tomar um café. Aguenta aí já. Eu não vou ficar pegando aqui, eu acho que eu já tô preta, hein? Tô suando. Não fica se mexendo, senão vai sair do lugar a... Já tá bom, já. Não deu tempo ainda, Sabrina. Espera um pouco. Gente, tá calor agora, é sério. Ela já tá bom. Ela deve estar preta. Não deu tempo ainda, Jata, calma. Eu queimo fácil. Eu sou por um pouco. Não, tá bom, aguenta aí, aguenta aí. Mas que eu vou andar lá. Aguenta aí. Gosto que eu já tô preta. Nossa, Sabrina, deu meia hora. Já deu? Opa. Por favor, abre logo, gente. Calma, Jata. Calma. Ajuda ela aí, mano. Caraca, olha a diferença, velho. Tira você, Sabrina. Tira pra tirar. Olha isso. Boa, Japa. Tropei, mãe. Mostra lá, Miguelona. Muito bem, Sabrina. Bolinha verde pra Sabrina. A prova concluída. Parabéns, Japa. Roda com força. Vamos ver a prova que vai cair pra você, Carica. Pode rodar o piano no Regão. Vai. Rodou. Vai parar o piano. Não, tá parando, não tá parando. Agora vai, agora vai. Não, não, pardal. Essa prova é um clássico do mundo dos moluscos. Será o basquete de ponto. Você vai se ver de tabela. Tem que jogar em você e acertar na cesta. São três chances pra acertar a cesta, cara. Eu acho que ninguém vai acertar três. Ela não muda nada. Manda nem em casa. É, mas o Emílio que tava ali falou que é ok. Atenção, Carioca. Você arrega ou não arrega pra prova do basquete com o povo? Eu odeio frutos tumana. Minha mãe limpava peixe lá em casa e eu queria matar ela. Eu odeio, tia. Não fala assim também. Odeio, odeio. Eu não arrega. Aí, sim. Mas vem cá, como é que arrega? Tem que fazer três pontos. Que isso. A Sabina mudou a regra. A Sabina mudou. Volte as blusas. O que pariu? O cara vai feder uma semana. Lembrando pra fazer de casa que esses polvos, eles são estragados, não são próprios para o consumo. Vamos aí? Atenção. Valeu. Vai, vai. Devagar, bolinha. Calma, calma. Não, devagar nessa p***. Eu vou. Tu tá fazendo assim, c***? E é pesado. Três, dois, um, vai. Gol! Troca a troca do nariz, velho. Dobrou meu estômago. Eu vou limitar. Três, dois, um. Vai, vai. Olha que nojo, velho. Vai, caramba. Eu não tô aguentando o cheiro. Três, dois, um, vai. Cesta. Tua cesta. Ficou na testa. Só falta uma cesta pra glória. Precisa ter respiração. Vai, vai, vai. Fecha a boca. Isso aqui é bem grande, ó. Se acertar esse, acabou. Três, dois, um, vai. Cesta, acabou. Aê, carica. Aê, carica. Valeu, ele fez. Ele roubou. O que pareceu ser uma prova completa, existe um porém que me foi cantar da bola aqui no meu ponto. Na última cesta, o Marvel se virou para que o povo caísse na cesta. Você compreendeu o porquê? Não. Que você virou... Você não tinha que fazer a cesta? Você não podia se mexer. Você é uma cesta. Ah, mas... Se o padrão globo ali falar que não, vem mais. É, fizeram comigo três vezes. Beleza. Vai ter seu padrão globo de qualidade. A prova do carioca é válida ou não válida? Não foi válida, carioca. A culpa não é minha. A culpa é do padrão. A culpa não é minha. A culpa não é do padrão. Esse quadro tem regras, se me desculpa. Eu estou aqui apenas para cumpri-la. Nossa, Sabrina. Bom, não valeu a prova. X vermelho para o carioca. Infelizmente nós temos regras e... Uma regra de que, Vale? Então por que eu não posso fazer de novo essa p... Deixa eu fazer então. Porque já foi. Não, eu faço. Não, você jogou todo mundo chão com o Vale, mas é X vermelho. X vermelho, você deu xilique. Não, eu ponho ali. É, xiliquem, tá? Não valeu a prova. X, é... É isso, mano. X vermelho para Márvio Lúcio. Vou para a próxima. Pode limpar aqui. Wellington Muniz, por favor, pode ir lá, Ceará. Obrigado. Ó, do peão do arregão, vamos ver a prova que é que vai você. Vamos lá. Boa, Ceará. Vai parar o peão, vamos ver a prova que vai cair para o Ceará. Atenção. A prova do espantalho! Você ficará aqui com os braços em cima como um espantalho, certo? O certo seria espantalho sempre tem... Corvo. Corvo. Ele espanta os corvos. Só que não achamos corvos. Vou colocar o quê? Um peru de não sei quantos quilos. É o que você gosta. É, boa piada, Ceará, boa piada. Olha o tamanho da unha do peru, velho. O único perigo que eu acho, caso pegue uma veia, é, pode estourar. Mas temos ambulância. Você é vacinante, bicho? É, tomou vacina antirrábica. Você acha muito perigoso pelo tamanho das garras e das unhas do peru? Proteger os olhos, eu achei que não. Olhando para aquela câmera, você arrega ou não arrega? Lembrando que você tem bastante X vermelho. É, porque vocês me f***am. Não interessa, né? Interessa sim. Arrega ou não arrega? Eu não arrego. E sim, hein? E sim. Eu acho uma sacanagem com esse calor que está nesse estúdio, você usar uma manga comprida. É, não pode proteger o braço, né? O espantalho não usa regata. Não usa, moderno usa. Não usa, não usa. Ah, vai amarrar ele? Não, não. Pregar igual Jesus. Ai, coitado, Ceará, não coloca isso não, vai. Coloca o peru no bolinho, né? Olha, e tava a piada boa que ele fez na sequência, hein? E a tia é ruim, cara! Não, se você ficar se mexendo, o peru vai derrubar o peru. Você tem que ficar parado. Espera! Espera! Para! Filho da p***! Ai! Para! Ai, gente! Ele voou, no final ele voou. Para, filho da p***! Mas tá vindo, baca de p***! Vai! Aguenta, aguenta, Ceará. Solta! Não se mexe, não se mexe! Pô, ele cagou em mim, velho. Foi ele para lá, cara. Ele cagou em mim, velho. Foi ele para lá, cara. Ele vai dar uma jugular. Deu tempo, deu tempo. Boa, Ceará. Boa, Ceará. O cara deu uma cagada na minha perna. Só me f*** com essas b***. Temos aqui leves escoriações. O Pantale tava sem chapéu, não vale. O Pantale tem que ter o chapéu. Não, não, não. Se vale pra mim, tem que valer pra ele também, não. Atenção, padrão Globo de qualidade. Pelo chapéu do Ceará ter caído devido à batida de asas do Peru, a prova valeu ou não valeu? Não, não. Valeu. Aê, bolinha verde pro Ceará. É o júri, Carioca, é o júri. Muito obrigado aqui por acompanhar esse quadro maravilhoso. Tchau, gente. Valeu, rapaziada. Valeu. Até a próxima. Tira aqui, bolinha. Não. Pode sair, c***. Tira aqui, tira aqui, produção. Pode sair andando, Ceará. Tira, c***. Bolinha. Tira aqui. Tira aqui. Música